Bom, acerta a web ao vivo, estamos aqui com os professores Guanar e Kels, do IFMA aqui de São João dos Patos, vamos falar sobre a inscrição para a modalidade proégia, né? Estamos aqui com ele, vamos bater um papo nessa manhã chovosa, né, de quarta-feira. Tudo bem, professores? Tudo bem, Henrique, bom dia. Bom dia, professor Kels. Tudo bem, Henrique, bom dia, bom dia a todos. Pois é, o IFMA está abrindo inscrições aí para a modalidade proégia. Essas questões já estão abertas, vão acontecer quando? Vamos falar um pouquinho mais aí sobre isso, professor. Professores. Henrique, bom dia, bom dia a todos, a todos os nossos ouvintes aí. O nosso campus, o IFMA de forma geral, mas de maneira mais específica falando aqui acerca do nosso campus, o campus São João dos Patos, nós estamos aí, essa semana, iniciando aí a divulgação do processo seletivo de ingresso no curso Proeja, né, Educação de Jovens e Adultos. Nós estamos ofertando aí 40 vagas para o curso técnico em vestuário. O período de inscrição se inicia dia 10 do 1 e vai até o dia 21 do 1, agora do corrente ano, né? Então, assim, as inscrições, elas são gratuitas, elas podem ser realizadas tanto pelo site portal.ifma.edu.br ou pode ser realizada também na própria sede do campus. Nós estamos lá com uma equipe preparada para poder receber todos aqueles que têm um interesse em fazer ali a sua inscrição e, né, dar continuidade aí aos seus estudos. O pré-requisito para inscrição nesse processo seletivo é ter concluído o ensino fundamental, né? E, claro, o nosso público-alvo são aqueles alunos que querem fazer o ensino médio, né, que não fizeram a época que deveriam fazer pelas mais diversas razões, né, e que querem agora, né, ter essa chance de retomar seus estudos e concluir seus estudos buscando, ao mesmo tempo, uma capacitação, né, uma habilitação técnica, né, que o curso é o curso técnico em vestuário e, ao mesmo tempo, né, cursar o ensino médio. Então, o proeja, né, que os institutos federais oferecem, ele tem esse diferencial, né? Então, o aluno, ele vai, ao mesmo tempo em que estará se capacitando, né, e se tornando técnico em uma determinada área, no nosso caso, em vestuário, ele também vai ter oportunidade de, de forma integrada, né, fazer o seu ensino médio. Então, o curso é noturno, tá, o que facilita para muita gente, né, porque tem muita gente que passa o dia trabalhando. E o horário da noite é o horário em que essas pessoas podem ter melhores condições de retomar os seus estudos. Estamos ofertando 40 vagas, esperamos fechar as 40 vagas, né, essa turma nova que deve entrar agora em 2022. A sugestão que eu dou é que as pessoas que têm interesse que façam a sua matrícula, né, possam ir lá até a sede administrativa, fazer ali a sua matrícula. Vai ser feita uma seleção também, né, só para deixar aqui claro, porque as pessoas vão fazer ali a sua matrícula e, à medida que elas fizerem ali a sua matrícula, né, apresentada em toda a documentação exigida por meio do edital, tá, nós vamos fazer uma avaliação dessas inscrições, vai haver também ali algumas entrevistas e, posteriormente, nós vamos publicar ali o resultado preliminar para essas pessoas que estão interessadas e que se inscreveram. Só para ficar bem claro, se inscrever, isso não quer dizer que já está habilitado, não? Isso. É, é um processo seletivo, né, ele é baseado principalmente em critérios socioeconômicos, tá, porque, claro que também um dos objetivos, né, além de oferecer essa oportunidade para que as pessoas possam fazer o seu ensino médio, também é atender esse público de maior vulnerabilidade, né, socioeconômica. Então, o interessado, ele vai preencher, ao preencher a sua ficha de inscrição, ele vai responder a um questionário socioeconômico, tá, com alguns itens, algumas perguntas específicas e, é, esse questionário, né, esses questionários, eles vão ser analisados pela nossa equipe aqui do campus e, é, posteriormente, né, será divulgado o resultado daqueles que, é, forem selecionados, né, e isso se nós tivermos um quantitativo maior do que as vagas ofertadas, né, E a inscrição vai até quando? Nós, é, inicia um dia 10, né, próxima segunda-feira, então, vai do dia 10 até o dia 21 do 1 de, agora, de 2022. Então, nós vamos ter, praticamente, aí, 15 dias, né, de inscrições, é, e aí, a gente vai estar aguardando. Acho que uma informação importante, pra que a gente não esqueça, eu acho que é bom a gente poder reforçar também, é que nós vamos estar com uma equipe lá no campus, é, realizando as inscrições, tirando as dúvidas, né, assim, dos candidatos, aqueles que, assim, desejarem estudar conosco nesse ano de 2022, tá, mas... A inscrição é online, né, a pessoa pode fazer em casa, no computador? Isso, ela pode, isso, pode fazer em casa, né, ela é online, por meio do portal.ifma.edu.br, mas nós preparamos também uma equipe pra ficar lá no campus, pra ajudar aqueles candidatos que, eventualmente, tenham alguma dúvida, né, de alguma dificuldade, pra poder fazer ali a inscrição, pra que a gente possa estar auxiliando. É, nós teremos computadores aqui disponíveis, né, a inscrição, ela é 100% online, não há inscrição através de outro meio, o que o professor Bonatti está colocando aqui, a gente vai disponibilizar equipamentos aqui, com acesso à internet, e profissionais, né, da nossa equipe, pra auxiliar essas pessoas, caso elas tenham alguma dificuldade. Mas, a princípio, é um processo bastante simples, tá, intuitivo, então você vai preenchendo os seus dados, com seus dados, né, e aí outros campos vão aparecendo, até que o questionário, e aí cada um vai responder de acordo com a sua realidade socioeconômica. Qual a duração desse curso? Quantos anos a pessoa vai... São três anos. Vai ir com o diploma. É o mesmo tempo de duração do ensino médio que nós temos, né, regular. O diferencial, como eu falei, é que durante esses três anos, né, esses alunos vão ter a formação técnica, né, na área de vestuário, e também concluirão o seu ensino médio. É só esse curso de vestuário, é só o que está sendo oferecido agora, né, Nesse momento, sim, nesse momento, sim, mas nós temos projeções de ampliar a oferta, né, para os próximos semestres, a gente sabe que a gente está saindo ainda de um período muito complicado de pandemia, né, ainda estamos convivendo com ela, e nesse momento, nós vamos ofertar o custo de vestuário, mas nós temos, sim, intenção de ampliar para as outras áreas, né, para os outros eixos tecnológicos que nós temos aqui no campus. Pois é, fala geralmente sobre a pandemia, eu ia até perguntar, as aulas serão presenciais, remotas, como é que vai acontecer as aulas? Bom, Henrique, o cenário que nós temos hoje é de um retorno, até então, presencial das aulas, né, então, assim, que as aulas, elas possam ser retomadas de forma presencial, o campus, as atividades já foram retomadas, nós temos, assim, um comitê de risco, sempre está avaliando esse cenário, né, e, obviamente, seguindo aí todas as recomendações e as precauções que são necessárias, né, no sentido de evitar qualquer tipo de contaminação, evitar qualquer tipo de disseminação aí, eventualmente, da COVID, e agora, nesse caso, nesse período agora que nós estamos, das síndromes respiratórias, né, como é o caso dessa nova gripe que tem se espalhado aí. Mas a previsão é que nós possamos retomar as atividades de forma presencial, mas, lógico, né, dentro desse cenário que eu falei anteriormente, nós temos um comitê de risco que sempre está avaliando como está o cenário, e aí, eventualmente, se for o caso, e a gente espera, né, em Deus, que a gente possa retomar nossas atividades presenciais, né, eu acho que é um desejo de todos os educadores, né, de maneira geral, da sociedade, de forma geral, a gente possa continuar de forma presencial. Professor, como o ProEge é um programa especial, ele tem idade mínima? A pessoa terminou o seu fundamental, pode se inscrever? Não, o nosso público-alvo é para jovens e adultos mesmo, né, aquele aluno que terminou o ensino fundamental e está na idade certa, né, ele vai, a gente oferece outros cursos, né, que são os cursos diurnos que nós temos aqui, né, e, inclusive, o processo seletivo está acontecendo, as inscrições já foram encerradas, né, nós estamos aí na iminência da realização da prova, né, então, esse processo, ele é mais voltado para quem está fora daquele, da idade séria, né, que, normalmente, esses alunos de ensino médio deveriam estar. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui na Sertão Web, dizer que nós estamos sempre à disposição e se tiver mais alguma coisa interessante que vocês queiram passar aí para a comunidade, a gente agradece, tá bom? Henrique, quero agradecer, inicialmente, né, a oportunidade, em nome de toda a comissão que está à frente aí do processo seletivo do ProEge, né, em nome da instituição, do IFMA, Campo São João dos Patos, e queremos dizer para a sociedade patoense e para as cidades também circunvizinhas, nós sabemos do alcance que tem a Rádio Sertão Web, é que venham conhecer a nossa instituição, né, nós estamos de portas abertas, né, nós passamos agora, inicialmente, né, como o professor Kels colocou muito bem, estamos na iminência de um processo seletivo e já iniciando outro, nesse caso aqui do ProEge, queremos dizer para que as pessoas, né, aquelas pessoas que desejam concluir aí o seu ensino médio e sair com a formação pública, gratuita, de qualidade, que se inscrevam nesse processo seletivo, né, só reforçando, as inscrições se iniciam dia 10 e vão até o dia 21, agora, de janeiro de 2022. Então, venha ser IFMA, né, vem estudar conosco, nós estamos de portas abertas. Bom, a gente queria agradecer pelo espaço que nos foi dado, colocar também um elemento que é importante, né, a essas turmas de educação de jovens e adultos, né, no ProEge, que esses alunos, eles vão ter acesso a todos os, a toda a estrutura, além de toda a estrutura do campus, né, mas aos nossos programas de auxílio estudantil. Inclusive, esses alunos do ProEge, eles vão receber uma bolsa auxílio mensal, né, para que eles possam custear o seu transporte, né, então, mensalmente, eles irão receber essa bolsa, esse auxílio, isso é garantido pelo próprio edital, tá, e pelo programa, e, assim, é mais uma oportunidade que a gente está dando de inclusão, né, e de mostrar para as pessoas que a educação, né, que realmente vai transformar a realidade, né, das pessoas, a realidade da comunidade, e o Instituto Federal está aqui para promover essas ações, e a gente queria agradecer, né, a gente sabe do alcance que tem o seu programa, na sua rádio, então, estaremos aqui para receber os candidatos, tá, e qualquer dúvida também, podem comparecer presencialmente, que estaremos por aqui.